Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Malu. E nesse canal eu falo sobre viagens, custos, hacks, oportunidades fora. Então pra você que tem curiosidade, você que tem interesses em seus assuntos, já se inscreve aqui nesse canal pra ajudar a patrocinar esse conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre custo de vida em Budapeste. Eu morei em Budapeste dois anos em dois meses, tá? Eu tô aqui no Brasil pouquíssimos dias. E vocês pediram e eu tô trazendo esse vídeo aqui com todos os detalhes do meu custo de vida e também coisas que você deve levar em consideração se você está considerando morar por lá. Então bora lá. O meu primeiro quarto foi um achado, tá? É muito difícil você achar quartos com esse valor. O valor desse quarto era 60 mil foremts. E depois de seis meses morando nesse quarto, a pessoa que era dona do apartamento, ela ia vender e ela pediu pra que a gente se retirasse. Então esse é definitivamente um achado, mas existem ainda pessoas que pagam entre 60 e 80 mil foremts, que é um valor bem baixo e maravilhoso. Depois eu me mudei pro flat, que eu fiquei até o final agora. Eu morei um ano e meio nesse apartamento. E o meu quarto, ele era enorme, ele tinha mais ou menos uns 40 metros quadrados. Ele ficava em frente ao tram, a linha principal, que é 24 horas, o tram 4-6. Então você que vai procurar um lugar pra ficar em Budapeste, super recomendo ficar nessa área do tram 4-6, tá? Que é muito fácil pra você se deslocar. Ou próximo às linhas de metrô. Então meu aluguel com utilities nesse apartamento, ele ficava em média 95 mil foremts por mês. Então assim, geralmente, se você estiver procurando um flat, tá? Eles falam o valor do aluguel e dos utilities separados, mas também tem casos assim que você paga tipo Ah, o valor do flat é 100 mil foremts com utilities. Então é muito importante quando o utilities é separado, tá? Que os utilities sejam até 20 mil foremts, por exemplo. Acima disso, pode ser que fique um pouco mais pesado, né? E também é bem importante você olhar se o apartamento é reformado e tudo mais, Por exemplo, tinha uma amiga minha, que ela pegou um apartamento com um aluguel super barato Só que o sistema de calefação da casa, ele era tão antigo Que teve um mês, no inverno, que a mulher queria cobrar 100 euros de utilities 100 euros é muita, muita grana Então, leve isso em consideração Mas geralmente um quarto bom, bem localizado, você vai encontrar por entre 90 mil Vamos dizer, 85 mil e 110 mil foremts, tá? Se você estiver indo com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido Um flat, assim, tipo meio que um kitnet, vamos dizer assim Você vai encontrar entre 110 mil e 160 mil foremts Porém, esses custos, eles variam de acordo com a localização E como que você encontra esses flats e como que você consegue ver esses preços Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns grupos no Facebook Que você pode entrar e você pode dar uma olhada no estilo localização dos apartamentos e preços, tá? Eu tô gravando esse vídeo em março de 2020, tá? Então, nesse exato momento, o valor do dólar e tudo mais tá bem alto Então, a conversão ali do real fica meio complicada, né? Vai ficar alguns valores um pouco altos em reais Mas, quando você assistir esse vídeo, pegue o valor em florent e converta nesse momento Porque pode variar bastante a desvalorização da moeda e tudo mais Uma outra coisa importante que você tem que considerar quando estiver alugando Quando você estiver indo pra Budapeste e for alugar um quarto, um apartamento É que, normalmente, eles requerem dois meses de depósito Então, se você vai pagar 90 mil foremts de aluguel Leve mais dois meses e esse dinheiro vai ficar junto com o dono do apartamento E você só vai retirar esse dinheiro quando você sair da casa É um depósito, uma segurança que eles têm E todos devolvem, é muito raro casos que você leva calote, enfim, tudo mais Eles são bem certinhos e fazem contrato pra você levar no consulado Ou seja lá o que você precise Supermercado, eu gastava 35 mil foremts por mês Geralmente, agora, nos últimos meses Eu já consegui gastar menos, tá? Quando eu era estagiária, eu gastava 20 mil foremts por mês Mas eu comia muito mal Então, 35 mil foremts eu estava comendo bem E mais ou menos 10 dias do mês, durante a semana E final de semana, eu comia em restaurantes Porque a empresa que eu trabalhava dava um vale-refeição Então, se você, talvez, for cozinhar E for comer muito bem Talvez você gaste uma média entre 35 mil e 40 mil foremts Eu vou colocar 35 mil porque eu acredito que é um valor bom pra você comer Tranquilo E você não vai morrer de fome E você também não vai comer super mal Então, mais 35 mil foremts pra nossa conta Eu acho que os preços aqui são super justos, tá? Super tranquilo o preço de supermercado E tem várias coisas que são muito melhores Por exemplo, queijos Tem uma vitrine enorme só com queijos E você consegue comprar, tipo, uma pecinha, sei lá Desse tamanho de queijo Por 400 foremts Frango, quilo de frango, 1.600 foremts Carne vermelha é complicado Carne vermelha é caro E a carne é dura, tá? Muitas vezes a gente tentou comprar carne vermelha Era uma carne dura, horrível Então, se você vier pra Budapest Esquece carne vermelha E os demais preços Eu acho que eles estão super tranquilos E eu acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes E até se você quiser ver mais detalhes De preço de banana e tudo mais Eu super indico você entrar nesse site aqui Que se chama numbio.com E você pode ver alguns preços com mais detalhes De várias coisas lá O transporte público custa 9.500 foremts Pro mês todo Então você paga 9.500 Você pega um ticket desse daqui Na máquina Tá? E você só precisa andar com ele no bolso Você não precisa validar ele E você pode utilizar metrô Trã Ônibus Todos os transportes que tem na cidade Com esse valor Ou você também pode comprar um ticket Só pra... Sei lá Talvez você more do lado do seu trabalho E da maioria das coisas que você faz Então você não precisa utilizar No transporte público Você pode comprar um desse daqui Que é só pra uma viagem Você compra ele E valida dentro de uma maquininha Que tem dentro do transporte E custa 350 foremts Celular Muitas das empresas lá Elas dão um pacote de celular pra você Mas teve uma época que eu pagava E eu peguei um pacote da Vodafone E era 4.500 foremts por 5 gigas Tá? Então você pode ir lá na loja da Vodafone Tem a Telenor Também não recomendo a Telenor, tá? Mas a Vodafone é a melhor cobertura na Europa Na minha opinião Funciona super bem Nunca me deixou na mão E... É... Só você chegar lá na loja Com seu passaporte Seus detalhes E você consegue pegar um chip tranquilamente Roupas Cara, roupa Eu acho muito, muito barato lá Eu coloquei aqui Alguns itens Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então Uma blusinha Você pode achar uma blusinha Por 1.500 foremts ou menos Uma calça jeans boa Tipo Eu pagava 3.000 foremts Uma calça jeans mara Inclusive todas as calças jeans que eu tenho Eu paguei esse preço ou menos Um Vans, tá? Eu coloquei só pra título de curiosidade De coisas de marca Então um Vans Ele custa 20.000 foremts E um iPhone 11 400.000 foremts Só pra vocês terem uma ideia Que se você for comprar Tipo roupas de uma H&M Da vida Dessas lojas normais É... O preço é muito barato, tá? Inclusive Budapest tem muitos brechós Com roupas muito boas E que você pode pagar 300 foremts Ou até menos Ou pouquíssimo mais Por essas roupas E são roupas de qualidade Então se você for comprar Coisas de marca Não vale tanto a pena Mas se você for comprar Roupas normais E tudo mais É extremamente barato E dá pra você Renovar o seu guarda-roupa Se você for no bar Tomar uma cervejinha Uma cervejinha Geralmente ela fica Uns 600 foremts, tá? Em geral nos bares Com exceção do Morrison's Que é um bar super famoso lá É estudantil Que na segunda-feira A cerveja até as 11 horas É 150 foremts É muito barato Se você for comer num restaurante Geralmente um restaurante bonzinho Você vai gastar entre 2.500 e 3.500 foremts Mas lá também tem Muitas comidas turcas E tudo mais Onde você pode gastar Até 1.000 foremts Ou 1.500 foremts E você vai comer super bem também Se você quiser fazer academia lá Você pode ir numa academia X E fazer um plano Mas lá eles também tem um negócio Que se chama All You Can Move Que é tipo um dia em pass Você vai lá Você compra uma assinatura Por exemplo O placote large Ele abrange um grande número de academias Ele custa 11.000 foremts Tem yoga Tem academia Tem Crossfit Cara Tem um monte de coisa Que você pode fazer Dentro desse pacote Até jogar boliche Então é algo muito bom Na minha opinião O pacote vale super a pena Se você gosta de praticar exercícios Enfim Tudo mais E Até algumas empresas Elas dão desconto Por exemplo Ele é 11.000 E a minha empresa dava um incentivo Então eu pagava na verdade 8.500 No pacote large Então contabilizando os nossos custos Aluguel 95.000 Mercado 35.000 Transporte 9.500 Celular 4.500 Uns 15.000 Ali pra você se divertir Tomar uma cervejinha Comer fora Uma vez ou outra E a academia 11.000 foremts Isso totaliza 170.000 foremts Tá? Na minha época O salário de estagiário Era 190.000 foremts Então eu ainda conseguia Guardar uma grana Hoje se você aplica Pra um estágio Por exemplo Que é o da ESEC Que foi como eu cheguei na Hungria Você pode até olhar Aqui na descrição Como é que eu cheguei lá E tudo mais Um estágio da ESEC Hoje ele tá 220.000 foremts Então se você tem Recebe 220.000 foremts Tá gastando 170.000 Com base nesses custos Que eu te falei Ainda sobra 50.000 foremts Que dá pra você viajar E passar por exemplo O final de semana Em Berlim Ou guardar Esse dinheiro Pra fazer uma viagem maior Ou até mesmo Fazer uma cadernita De poupança Ou enfim Investir Em algum título Alguma coisa Então é isso Espero que tenha ficado claro Os custos Eu coloquei Esses custos gerais Tá? Obviamente que Se a gente fosse entrar Em quilo de banana E tudo mais Esse vídeo ia ficar muito extenso Espero que você tenha gostado Se você tem qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Lá no Instagram também Manda mensagem lá Eu respondo 100% Todas as pessoas Que me mandam mensagem Não esquece de se inscrever no canal Deixe seu like Se você gostou desse vídeo E é isso Nos vemos Grande beijo E até a próxima Manda